Hum, você tá por dentro do que acontece na TV, na política? Bom, tem muita coisa, tem a recuperação do humorista e ator Paulo Manso, tem o churrasco do nosso presidente Jair Bolsonaro e tem o fim do Se Joga ou do Fofocalizando. Você escolhe, curte, se inscreve que eu te conto. Fala galera, os assuntos do momento são o churrasco do nosso presidente Jair Bolsonaro neste sábado. Não sei o que ele vai comemorar, mas ele diz que vai ter lá ministros, vai ter funcionários mais humildes do Palácio do Planalto. Ele vai fazer um churrasco e disse aos jornalistas Estou cometendo um crime? Não, não sei. Mas, acho que não pegou muito bem um churrasco nesse momento em que o Brasil perde 600 pessoas por dia, quase 10 mil já morreram por coronavírus. Mas eu vou deixar pra você, comenta o que você tá achando desse churrasco do nosso presidente. Passando a pauta, a gente vai pra história do humorista e ator Paulo Manso. Ele fez sucesso na Record, ao lado do Tom Cavalcante, fez participação em outros programas e gravou uma mensagem após a sua cirurgia do rim. Fala pessoal, terminei de fazer a cirurgia no rim, aqui no Hospital Felício Roxo, em Belo Horizonte. A cirurgia foi um sucesso, graças a Deus. Mas, infelizmente, chegamos à conclusão, não queria que isso tivesse acontecido, mas o meu ureté, devido às cirurgias passadas, né? E o rim, o direito, tá muito castigado. Então, os médicos fizeram de tudo. Queria agradecer a todos que me deram. A gente fica torcendo pela reparação do Paulo Manso, mas a gente vai pra o Fofocalizando, ou será Triturando. Bom, Silvio Santos, o dono do SPT, é fã daquele bonequinho, daquele robozinho Fofobite, e resolveu tirar o Fofocalizando do ar. Vai ser agora o Triturando. Como assim? Cartolano, Mara Maravilha, Cris Flores, Livi Andrade, vão poder continuar triturando artistas, triturando músicas, condenando, mas Silvio Santos já avisou. Sem muita treta, sem muita exposição, mas o programa, a partir das próximas semanas, vai mudar de nome. Vai continuar com os quatro, mas vai ter mudança. Já na Globo, muita gente aposta que o Se Joga, aquele programa com a turma que a gente adora, o Érico Braz, a Fabiana e a Fernanda, não voltam mais. Será que não voltam? Será que não voltam? Bom, é que o Jornal hoje está ganhando, desde que o Se Joga saiu do ar, que a Hora da Venenosa não ameaça mais a Globo. Pelo contrário, é uma vantagem enorme que a Maju Coutinho põe na Record, e muita gente acredita que o Se Joga não volte mais ao ar. Você acredita no quê? Será que a Globo vai ficar disputando com a Record ainda? Ou vai ficar deslanchando, deslizando com a Maju Coutinho? E aí, gostou das notícias? A gente volta daqui a pouquinho, porque tem sempre novidades aqui. Então se inscreve, curte, comenta, compartilha. No bloco social. Tchau, tchau!